Olá pessoal, estamos juntos agora de novo com o Coruja sentado aqui do ladinho, vamos agora para a nossa aula de história, vamos desenvolvendo história do Brasil, já que antes vocês tiveram história geral com o professor Mocelin e junto antes também tiveram aula de astrologia com o nosso professor, né? Professor, aquela coisa indecente chamada de Elton Júnior. Eu perguntei para ele em que casa Mercúrio estava, ele falou um monte de besteira para mim. É, não, ele é grosseiro assim, sabe? A gente quer ajudá-lo a promover a função que ele leva com tanto afinco, com tanto amor, mas ele fica invocado com a gente, né? Depois que ele tira o turbante, ele muda, sem turbante, ele muda. É, deve ser o signo dele, é o problema do signo dele, tinha que perguntar para ele. Inclusive, pessoal, mandem cartas, mandem e-mails para ele pedindo informações sobre o seu signo. Ele falou para, se não me engano, o signo dele é de gêmeos, gêmeos bipolares. Eu um dia ainda vou apanhar até morrer. Dois, né? Um dia vou apanhar ainda. Mas, gente, vamos lá, vamos para a nossa aula de história de hoje. Professor, algum comentário para os nossos alunos aqui? Eu vou chegar aqui do seu lado, aqui pertinho, aqui assim, pertinho para pegar a mesma câmera. Não, assim só. Não, pode falar, eu fico pertinho aqui para pegar a mesma câmera. Tá bom? É só a mesma câmera que você quer pegar, né? Não, não é só a câmera. Comentário nenhum. Nenhum? Não. Pessoal, vamos lá, então. Por que que me cortaram? Olha lá. Bom, vamos lá, gente, vamos então. Me cortaram, me cortaram, me cortaram, me cortaram, bicho. Olha lá, vamos lá. Temos abordados na aula de hoje. Implantação do regime ditatorial e aí, implantação do regime ditatorial e aí estamos falando da ditadura, né? Do regime, do governo militar que nós tivemos de 64 a 85. E também, imigração são os assuntos que nós vamos conversar. É, passou. Não, não foi bom? Foi ótimo, sensacional. E a gente que vem em volta? É, não, tem, tem algumas criaturas. Até vamos comentar sobre isso, né? Alguns que estão dizendo que gostariam do retorno, né? Da ditadura, tempos melhores. É, mas, como sabe como é que é, né? Tem algumas pessoas que você não entende muito bem como é que funciona o cérebro. Você não sabe nem se ele funciona ou se ele existe. Mas vamos lá. Gente, atenção. Vamos dar uma olhadinha na questão 20 do caderno de 2013, a prova de 2013, o caderno azul. Dê uma olhadinha aqui comigo. Olha, é até uma charge bem legal, né? Porque ela mostra aqui vários partidos políticos, várias siglas de partidos políticos, né? PSD, PTB, UDN, PSP. E aí vai um monte de partidos políticos. E aqui diz a palavra finados, né? E aí diz, Correio da Manhã, 1965. Esta informação aqui é importante para nós, ó. 1965. Já está nos dizendo a época. Posso? Vem aqui comigo, por favor. Não, por favor, professor. Eu faço questão. Posso falar, meu senhor? Eu vou ficar sozinho. Para que a gente converse juntinho. Eu vou fazer aquelas dobrinhas de camisa. Vamos lá, professor, por favor. Graças ao grande número de coxinhas e petralhas, eu vou assim, cara, esse troço aqui é... Só um pouquinho, o cabelo está mal arrumado. Tá, daí, rapá, pô. Não, o senhor está me ajudando. Eu vou bancar o português. Ó, fazer conta de cabeça. Não, pode dizer, professor. Daí a criatura vai falar assim, ah, isso aqui é um negócio do governo, né? Porque ele não incluiu nessa lista aí o PT. É, exatamente. Não incluiu o PT. É, exatamente. Ele não lê a data ali embaixo, ele vai dizer, ó, governo, tá fazendo a cabeça da gente, porque PT ele não coloca, não quer misturar. É assim? O PT só vai aparecer muito mais tarde, né? A gente tá certo, não tá coerente com o que você falou. O PT vai aparecer só muito mais tarde. Vamos lá, então. 1965, do que que está nos falando? Vamos pra questão, vamos dar uma olhadinha nela. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela a... Vou ler as alternativas, tá? Vamos lá. Então, dá uma olhadinha, pensa nas alternativas, tá? Pensa nas alternativas e vamos seguir em frente agora, porque como eu sempre comento com vocês, nós não estamos aqui pra resolver apenas questões, né, cara? Que simplesmente já aconteceram, as questões não vão cair de novo. Por isso, até o Coruja, ele tenta desenvolver todo um raciocínio com vocês e encaminhar possibilidades diferentes. Tanto que nós não estamos aqui preocupados em pura e simplesmente responder questões que já caíram, não. Nós queremos ir adiante delas e discutir com você outras possibilidades e questões possíveis. Essa é a nossa intenção aqui. Então, vamos lá. Vamos olhando pra cá, volta aqui pras alternativas e vamos pensar um pouquinho no período e vamos construir um pouquinho o nosso conhecimento, relembrar um pouquinho o conhecimento a respeito desse período. Então, vamos lá. Em 1964, nós tivemos o chamado golpe civil militar, né, que justamente então derrubou o presidente João Goulart, certo? Golpe civil militar. Importante esta informação. Venha, vem pra cá comigo. Veja, durante muito tempo se colocou golpe militar. Mas não. Na atual historiografia, isso é uma forma antiquada de ver. Anote, isso é muito importante. Golpe civil militar por quê? Porque hoje se coloca que boa parte da nossa sociedade participou do golpe. Não foram apenas os militares que estabeleceram o golpe de 64. Parte da nossa sociedade apoiou, parte da nossa sociedade colaborou, por exemplo, com as elites brasileiras. E eles correspondem a uma parte da sociedade brasileira. Então, não pode se estimar apenas de um golpe militar. É um golpe civil militar, certo? Algum comentário, professor Coruja? Alguns intelectuais, cantores e famosos também foram marcados, né? Mesmo que não tivessem participado. Se não me engano, o Wilson Simonal foi um que sempre disseram que ele participou, acabaram excluindo ele, morreu triste, solitário e tal. Seria um dos dedos duros do regime, né? Aqueles que denunciavam pessoas. Mas vamos lá, vamos adiante. Os militares assumiram o comando do Brasil sob o braço forte de uma violenta ditadura, baseada na doutrina de segurança nacional. E o que que rezava, o que que determinava essa doutrina de segurança nacional? Ela falava da importância da luta contra o comunismo, que o fator fundamental da segurança de um país era a luta contra o socialismo e o comunismo. Lembre-se, nós estamos em pleno período da Guerra Fria, né? Então, portanto, também essa doutrina de segurança nacional, além de determinar que era necessário para essa luta contra o socialismo e o comunismo, que o governo tivesse controle sobre toda a sociedade e sobre todos os ângulos da sociedade. E também determinava o nosso alinhamento maior e cada vez mais próximo com os Estados Unidos. Tem umas cartinhas, né? Agora, depois de muito tempo, apareciam umas cartinhas que os caras sabiam, arquitetaram, ajudaram, né? Exato. Recentemente, apareceram cartas mostrando que os Estados Unidos soube do início ao final do golpe que ocorreu aqui. Inclusive, a respeito de prisões e desaparecimento de algumas pessoas que nossa própria Comissão da Verdade estava procurando. As informações estavam lá nos Estados Unidos de o que que tinha acontecido com as pessoas. Certo? Vamos mais pra frente? Então, vamos lá. Presidentes militares do período. Castelo Branco, na ordem, Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, chamado de a face cruel da ditadura, Ernesto Geisel, que determinou o início da abertura depois do regime ditatorial, né? Então, Castelo Branco e Costa e Silva, esses dois são o princípio e o fechamento do regime. Enquanto Ernesto Geisel começa com a abertura do regime. E é justamente João Figueiredo que será o nosso último presidente militar. E aproveitando o que o professor Curu já disse, é justamente durante o governo de João Figueiredo que nós vamos ter a criação do Partido dos Trabalhadores, o PT. Beleza? Vamos mais pra frente. Castelo Branco, 1964-1967. Com ele foram instituídos, foram extintos, olha só, extintos, os antigos partidos políticos e criados apenas dois. Um chamado de Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era de situação, de apoio ao governo e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição ao governo. Então, passávamos a ter dois partidos a partir de e os outros todos desapareciam. Os outros todos deixavam de existir. Lembre-se da charge. São finados? Exato, são os finados. Todos eles deixavam de existir. E claro, lembre-se, um de situação e outro de oposição. Uma oposição que nós chamamos de oposição consentida. Porque, como colocou o meu amigo aqui, todos aqueles que eram considerados perigosos ou haviam sido perseguidos e fugiram do país ou estavam aqui na clandestinidade. Mas, de maneira nenhuma, participando da oposição. Aqueles que estavam dentro do MDB é o que nós chamamos de oposição consentida. Aquilo que o governo permitia. Mas, veja bem, o governo ditatorial, ele se caracteriza pela existência de um único partido. Mas, aqui, nós tivemos dois. Por quê? Porque o governo, o regime, se preocupou em dar um aspecto democrático ao regime. Então, permitindo a existência de dois partidos. Portanto, como você falou, que não é mais um governo militar porque o Figueiredo já estava aposentado. Exatamente, exatamente. Porque ele já havia saído, estava na reserva e tal. Vamos mais adiante. Olha só. Através dos decretos-leis chamados Atos Institucionais, os AIS, que davam ao governo amplos poderes que sobrepunham a própria Constituição. Os militares comandaram e controlaram a política, a economia, a sociedade do país. Importante destacar a Constituição de 1967. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Como diz o nosso amigo do Jaibe, né? Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não deixa ele chegar muito bem, não. Olha só que legal, cara. O negócio aqui tá funcionando, beleza. Deixa eu pegar a distância de novo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sensacional, hein? Isso por quê? Porque nós temos quem trabalhando conosco aqui, ninguém mais, ninguém menos, que o grande Leônidas, rei de Esparta. Por favor, focalizem, Leônidas. O rei de Esparta aqui conosco, ele que enfrentou os persas, olha só. Depois, por favor, nós gostaríamos de um autógrafo, certo? Depois nós gostaríamos de um autógrafo. Oswaldo, eram os persas que vendiam o Ray-Ban, não? Ah, é, por favor. Nossa, vocês tinham que ver o nosso espartano de Ray-Ban. Sensacional, né? É verdade? E com isso eu aproveitei e lembrei do que eu tava falando, que eu tinha esquecido. Entendeu? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bem, então vejam. Constituição de 1967. Close, please. Agora já foi pro outro extremo. Olha só. Então, gente, olha só. Importante. Uma Constituição feita em 1967. Por que fazer uma Constituição nova? Porque a Constituição anterior, ela foi descumprida. O presidente, o vice-presidente que assumiu, João Goulart, depois da renúncia de Jânio Quadros, havia sofrido um golpe e foi retirado do poder. Então, a Constituição que existia, ela praticamente foi rasgada. Era necessário, então, uma nova Constituição. Uma nova Constituição que legalizasse o regime. Isso é condição, você tem que legalizar o regime. E para isso, você precisa de uma nova Constituição. E esta Constituição, boa parte das leis que ela irá colocar, são os decretos-lei, os atos institucionais colocados em forma de lei, inseridos a esta nova Constituição de 1967. Beleza? Então, caminhando por aí, nós já podemos chegar à alternativa correta da nossa questão, né, gente? Mas vamos mais adiante. Com relação às eleições presidenciais, a nova ordem buscou oferecer a aparência democrática ao Congresso. Seria responsável por decidir quem ocuparia o posto máximo do governo. Isto é, dizia na Constituição que, na Constituição de 1967, que quem aprovava o novo presidente? O Congresso brasileiro. E continua válido hoje, né? Exato. Só que tem o seguinte, o Congresso, ele só legitimava aquilo que já tinha sido decidido pela Junta Militar. Mas ele não pode escolher que nem hoje o presidente? Não, ele só legitimava. Ele não pode destituir ninguém que eles não gostam? Eles não poderiam ir contra, né? Mas dava um aspecto de democracia a uma forma que não tinha democracia nenhuma. Era para os bobos verem e serem enganados. Governo pelo povo, mas sem o povo. Exatamente, mas sem o povo. Vamos aqui adiante. Na verdade, o Congresso apenas confirmava, como eu estava dizendo, uma decisão interna, previamente definida pelos militares. Então, acho que vocês já sacaram qual é a nossa alternativa correta. Justamente a adoção do bipartidarismo com a criação da Arena, como nós vimos ali, da Arena e do MDB. Beleza? Justamente a partir daí tivemos apenas dois partidos dentro do Brasil. Com aqueles que seriam, repito, a oposição consentida. Outros teriam ido embora, como o Miguel Arraes, como o Leonel Brizola, o próprio João Goulart. Também tivemos aqueles, volto a repetir para você, que fugiram por conta própria, sem sequer serem procurados, como é o caso do nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso. Beleza? Bom, vamos mais para frente, então? Vamos adiante, sempre como eu disse, desenvolvendo alguns conhecimentos importantes e fundamentais. Lembre-se, enquanto nós estamos sofrendo a nossa ditadura, que começa em 64 e vai até 85, esse é um fenômeno que não se restringiu apenas ao Brasil, de jeito nenhum. Os Estados Unidos tinham uma grande preocupação com aquilo que era chamado de o Cone Sul. Os países do Cone Sul, quais eram esses países do Cone Sul? O Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Chile, o Paraguai e todos esses países acabaram passando por suas ditaduras, por seus regimes de ditadura, regimes de exceção e terríveis períodos, onde nós tivemos o desaparecimento de milhares de pessoas, nós tivemos tortura e censura, como, por exemplo, no Chile, com o Pinochet, inclusive Chile, aonde o primeiro governante socialista, Allende, chegou ao poder através de uma eleição, o primeiro momento em que isso acontecia no mundo, inclusive o próprio Fidel foi ao Chile e fez um discurso falando da beleza do que estava acontecendo no Chile, que era uma revolução pacífica, uma revolução socialista pacífica, e que no final das contas o que aconteceu? Um golpe militar promovido, financiado pelos Estados Unidos, de Augusto Pinochet, acabou levando Allende hoje, parece que se comprove isso, ao suicídio, e no final das contas Pinochet assume o Chile numa das piores ditaduras que já existiram. E nós vamos ter esse fenômeno acontecendo no chamado Coni-Sul por pressão, por preocupação dos Estados Unidos. Tanto que se você observar, todos os regimes ditatoriais que vão surgir na América Latina, em especial nesse Coni-Sul, como eu falei para você, todos eles acontecem pós-1959. Não existe mais isso hoje, esse monte de e-mails que pegaram do presidente e tal, é um negócio que não tem nenhum... Não, não, também não tem. Essas informações que vão assim também não tem. Deixa eu fazer uma pergunta de cunho espiritual. De cunho espiritual? Essas bases militares dos americanos da América do Sul, começaram mais ou menos que década? É justamente o que eu ia comentar agora. É meu? Sério? Exato. Veja, se você pega, todas elas começaram pós-1959. O que nós tivemos em 59? A Revolução Cubana. Revolução Cubana que foi fundamental dentro desse processo. Cuba passou a representar aquilo que os Estados Unidos chamavam de mau exemplo, dos barbudos de Havana. E este mau exemplo não podia se propagar para o resto da América. E com esta preocupação, a partir da década de 60, nós temos a instalação de ditaduras em vários países da América Latina. Posso falar a besteira de sempre? Por favor. Como é que você coloca isso na cabecinha de uma criança? Com o desenho do Popeye? É, não é com o desenho do Popeye. O Mariner, fortinho, que gosta de verdinha, que fica forte, e é contra o bruto, barbudo e tal. Exatamente. Você tem, exato, você tem o Popeye ali como representando o norte-americano, você tem o Brutus representando a União Soviética, o eterno inimigo dos dois eternos inimigos. Dos pequenininhos que você tem que cuidar. E quem é que pratica sempre os maus atos? É o Brutus. E a verdinha que deixa o rapazinho forte. Exato. Mas também pode lembrar de um outro aspecto, aproveitando que você está comentando isso, lembrar de um outro aspecto, que é a política da boa vizinhança, que justamente foi praticada por Walt Disney. Walt Disney foi por alguns países da América Latina, criando personagens que fariam a aproximação dos Estados Unidos com estes países. ele passou aqui pela Argentina, passou pelo Brasil. E para nós, qual personagem que ele criou? O Zé Carioca, o malandro. Que inclusive temos um desenho muito interessante, assista por favor. É um desenho chamado, você já foi a Bahia? Novo. Novinho. 1970. Novinho o desenho, ele é de 40 e poucos, inclusive. Sério? Onde ele vem para o Brasil, o Pato Donald vem para o Brasil, é recebido pelo Zé Carioca. Fala quase que espanhol. E a partir daí, eles passeiam por todo o Brasil, inclusive numa cena muito bem feita, o Pato Donald, ele dança com uma baiana. A Carmemina não era. Não, não era ainda ela. Ele dança com uma baiana e aí depois ele vai embora, os dois amigos se despedem e o Zé Carioca fica chorando aqui, o amigo que partiu de aviãozinho e tal, papapá. Mas vejam, justamente o que está tentando construir aí, uma aproximação. E justamente o que ele disse, olha, como é que eu construí isso na cabeça da criança? Um desenho como esse, uma animação como essa passando por uma criança, está justamente construindo aquele ideal que eles desejam. A ideia da amizade, da proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos. Através de uma simples animação que a princípio parece completamente descompromissada. Eu fui enganado. Foi enganado. Eu vi o desenho, vi de vidas e pensei que era a Carmemiranda. Não, não é a Carmemiranda. Nesse desenho, você já foi à Bahia, não é a Carmemiranda. Mas a Carmemiranda também representa essa aproximação, né? Ela esteve nos Estados Unidos. Vamos lá, gente. Vamos adiante. Próxima questão. Questão também de 2013, Caderno Azul. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. Fazendeiros, fazendeiros, aumentar o número de seus trabalhadores. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários? As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los? Pela mesma maneira, isto é, à sua custa. Certo? Então, resposta de Manuel Felizardo de Souza e Melo, diretor-geral das Terras Públicas ao senador Vergueiro. História da vida privada do Brasil e tal, edição de 1998. Vamos lá, vamos seguir adiante para a questão. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? A. Fomentar ações públicas para a ocupação das terras do interior. B. Adotar o regime assalariado para a proteção da mão de obra estrangeira. C. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. D. Regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para a sobrevivência das fazendas. E. Financiar a fixação de famílias camponesas para o estímulo da agricultura de subsistência. Então, dê uma pensada, dê uma olhada nessas alternativas, pense um pouquinho. Vamos voltar adiante, vamos seguir adiante, mas vamos lá. Vamos, então, para a construção da resposta já de cara, para depois nós podemos seguir adiante. Então, definir, desculpe, definir uma política de subsídios governamental para o fomento da imigração. Vamos voltar ali, vamos dar uma olhadinha, olha só. Olha o que está dizendo. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. Beleza? Eles precisam de trabalhadores. E como há pouco supriam-se os fazendeiros desses braços necessários? As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos. Ou seja, eles compravam. Eles compravam os escravos. Sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua própria custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira? Isso, à sua custa. E nós estamos falando do período do império. Justamente, nós estamos falando do momento em que nós vamos ter um incentivo cada vez maior à imigração. em que nós vamos ter os próprios cafeicultores, os próprios donos de terras, promovendo e buscando promover a imigração para o Brasil. Colocando anúncios lá no exterior, chamando imigrantes para o Brasil. Mas eles também estão cobrando o quê? Uma participação do governo nisso. E o governo está dando uma resposta ali do tipo... Dizendo, virem-se. Mas o que eles estão querendo? Uma ajuda do governo brasileiro nisso. Então vai lá, olha lá. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do império, refere-se às mudanças que estão em curso. E que se confrontarão entre o Estado e a elite agrária. E o que a elite agrária está pedindo? Justamente uma participação do governo nisso. Que acabará vindo, viu? Que acabará vindo. Então, justamente, a nossa alternativa certa é definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Agora, vamos adiante da questão. Vamos dar uma olhadinha a respeito da imigração para o Brasil. Vamos lá. Ponto crucial para a intensificação da imigração para o Brasil é justamente o café. O café vai ser fundamental, porque com o processo de abolição da escravatura em pleno desenvolvimento, é necessária uma substituição dessa mão de obra. E essa mão de obra vai ser substituída pelo imigrante. O imigrante vai vir, há convites lá de fora, vão vir para cá. Esses imigrantes que vão estar procurando por uma vida melhor. A situação na Europa está extremamente complicada, principalmente na Itália. Na Itália, na Itália, coruja, a partir do processo de unificação, a Itália ficou extremamente complicada, principalmente para o pessoal do campo. O norte da Itália se industrializou muito e acabou expulsando muitas pessoas do campo e não dando oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Essas pessoas, primeiro, vão tentar migrar dentro da Europa, a partir do que vão acabar não conseguindo fazer isso, e vão acabar migrando e migrando para cá. Emigrando, melhor falando, porque eles estão saindo, sair é emigrar, chegar é o imigrante, eles vão emigrar de lá para a América. E aqui nós estamos falando do Brasil mais especificamente, certo? Bem, volta comigo aqui, vamos lá. E o café vai ser fundamental justamente porque os grandes produtores de café vão precisar desta mão de obra. Bom, foi responsável também pela intensificação da imigração. Então, o café também foi esse responsável, como eu estou acabando de comentar com você. Vamos mais para frente. A unificação da Itália foi um fator importantíssimo nisso, como eu acabei de comentar. Só que eu quero agora a sua atenção. Vem comigo. Nós temos dois processos importantes, tá? Veja, isso é muito importante. Para a região sudeste e, em especial, para São Paulo, nós vamos ter a preocupação da vinda de imigrantes para o quê? Para a substituição da mão de obra escrava, a mão de obra braçal, que é necessária nas fazendas. Para o sul do Brasil, a coisa vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter uma preocupação maior somada aí, que não vai ser a mesma preocupação da região sudeste. A preocupação para o sul do Brasil vai ser também, anote aí, por favor, anota, a ocupação dos grandes vazios. Esta vai ser uma das preocupações essenciais, a ocupação dos grandes vazios. Desculpa, te cortei, mas você fala assim que você não tem terra, de repente, na Itália, o cara fala assim, venha para cá que a gente quer te dar terra, você pega o teu pedacinho, começa a trabalhar, daqui a pouco está pagando imposto para a gente, entende? Então, assim, toma posse, isso aqui fica bacana. Opa! Exato. Veja, nós vamos ter, então, nós vamos ter no sul do Brasil a criação das colônias, justamente das colônias de imigrantes que vão fazer a ocupação desses grandes vazios. Aqui onde nós estamos falando com você é a cidade de Curitiba, né? Curitiba vai ter isso, quer dizer, nós vamos ter um grande vazio ao redor de Curitiba que será ocupado por estas colônias. O italiano de José, em Colombo. Exato. Inclusive, estes imigrantes, eles irão fornecer os produtos necessários à sobrevivência da própria cidade, em termos de produção agrícola, tudo mais, eles é que vão fornecer esses produtos à própria cidade de Curitiba. Então, é um aspecto fundamental. Sem contar mais um outro aspecto também que o governo brasileiro, quando começar a participar, vai se preocupar também. Anote aí que é a intenção pedagógica. Como assim intenção pedagógica? O imigrante teria a função de ensinar o brasileiro a trabalhar, já que o brasileiro, nós temos a concepção de que o brasileiro é um vagabundo, né? Então, alguém tem que ensinar o brasileiro a trabalhar. Quem é que vai ensinar o brasileiro a trabalhar? O imigrante europeu, que é extremamente voltado ao trabalho. Além de que quem não tem nada vai dar mais valor ainda, então... Exato. Então, veja, quer dizer, nós temos aí até a percepção de uma construção de um pensamento. Porque, justamente, nós estamos num período, inclusive, da história mundial, e aí o Brasil está inserido nisso também, um momento de construção de um ideário de que existem algumas raças superiores e outras inferiores. E existe o pensamento dentro do Brasil de que, como o Brasil teve uma população muito miscigenada, o Brasil teria uma população menos qualificada. E, inclusive, trazer esses europeus para cá ajudariam nesta população que, por ser muito miscigenada, e isso no pensamento da época, fique bem claro, eu estou tentando retransmitir para você o pensamento da época, nós teríamos uma população muito desqualificada. E trazer estrangeiros para cá qualificaria esta nossa população. Inclusive, também, porque havia um pensamento presente de que era necessário branquear a raça brasileira. Essa era a ideia desde o século XIX. A ideia de necessidade de branqueamento da raça brasileira. Uma ideia que vai persistir pelo início do século XX e chegar ao período de Getúlio Vargas. Por quê? Porque no período de Getúlio Vargas nós estamos em pleno período de 30, e nós temos lá Hitler e outros construindo a ideia da supremacia da raça ariana, da raça branca germânica. E tudo isso vai estar presente no final do século XIX e início do século XX. Diga, meu amigo. Posso falar uma besteira? Por favor. Ainda bem que acabou, né? Vamos separar o sul. É, vamos separar o sul. Vamos lá, jacuzada. Vamos separar o sul. É, algumas coisas que realmente não dá para acreditar. Pessoal, então trabalhamos um pouquinho da questão da imigração importante para o Brasil, a partir dessa questão que estávamos vendo. Beleza? Continuamos na próxima semana com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.